Uma das empurroterapias preferidas, principalmente no posto, é o óleo que se verifica puxando a vareta para ver ali o nível. Às vezes o óleo está um pouquinho abaixo do ponto correto, é porque é na metade do caminho, entre máximo e mínimo. Ali é o ponto correto. Se ele estiver perto do mínimo, não se preocupe. Se ele estiver abaixo do mínimo, tem gente que diz que puxa a vareta e nem aparece nada. Puxa aí e já não tem mais óleo nenhum, cuidado. Mas algumas vezes o óleo está perto do ponto certo e vem então alguém sugerir para colocar mais um litro dele no cárter. Porque muitas vezes esse um litro a mais faz o óleo ir além do máximo. Ora, mas quanto mais óleo melhor, negativo. Está ali a marca máximo para evitar do nível estar acima dali. Sabe por quê? Porque onde está o óleo no cárter, gira logo acima dele o virabrequim. Você pode não saber, mas pelo menos já você ouviu falar que seu motor tem um virabrequim, um eixo que gira ali. Se o óleo subir muito, o virabrequim bate no óleo. E daí? Daí que forma espuma. E daí? Daí que espuma é ar. E quem diz que ar lubrifica alguma coisa quando a bomba de óleo puxa o óleo com espuma, com ar? Alguma parte, algum componente do motor não vai ser corretamente lubrificado? Porque está vindo espuma, está vindo ar junto com o óleo. Entendeu o porquê do perigo de se colocar, de se completar óleo do motor acima do nível máximo da vareta? Gostou desse nosso vídeo? Também exclusivo? Então, nós temos dezenas deles no nosso portal, no YouTube e mais. A gente coloca mais dois diariamente, no autopapo.com.br e no YouTube Autopapo. Além disso, esteja conosco também, além do portal e do YouTube, no Facebook, no Instagram e no no TikTok. Esteja sempre conosco. Muito obrigado e até a próxima.